Agora, Jussara, essa data aí que marcou um ano do 8 de janeiro, ela ajuda a falar um pouco também sobre a relação entre as Forças Armadas e o governo do presidente Lula, né? Como que está correndo aí nos bastidores o clima nessa relação? A gente viu uma evolução, a ideia aí é reconstruir, tem uma ponte para ser reconstruída, né? Explica para a gente. Carissa, a avaliação um ano depois do 8 de janeiro é que essa relação com o governo Lula e os militares, ela está mais tranquila. A avaliação aqui foi um ano de reconstrução, porém é um processo que tem que ser contínuo. Esse processo de ganho de confiança, né? Ele tem que ser um processo constante, segundo a avaliação de alguns generais que atuam ali diretamente ali na cúpula do exército. O que se temia com essa data, né? Desses atos todos, todas essas lembranças que têm vindo diante do 8 de janeiro? Tinha uma percepção de que tudo poderia, de novo, macular a imagem ali do exército. A avaliação passada ali, esse ato que ocorreu ontem, lembrando o 8 de janeiro, a avaliação dos oficiais é que, de modo geral, o exército conseguiu emplacar uma percepção de que eles não atuaram em favor desses ataques e teve uma atuação, segundo a percepção que eles têm, de que eles conseguiram ali ser um garantidor, inclusive, da democracia. E isso era a maior preocupação deles, né? Neste momento, de que lembrando tudo do que ocorreu há um ano, poderia, novamente, ter alguma crise ali na imagem do exército. Diante disso, passada esse 8 de janeiro, a avaliação é, de modo geral, positiva. Até pela percepção que as autoridades têm feito ali sobre qual foi, de fato, o papel das forças armadas nesse 8 de janeiro. As críticas em relação à permanência daqueles acampamentos na frente do quartel-general do exército, né? De onde partiram ali os manifestantes que acabaram invadindo e aí, de fato, sim, atuando como vândalos e criminosos, tudo isso, essas críticas permanecem. Mas, de modo geral, a percepção é que se tem, é que se houve algum apoio a esse tipo de investida, a esse intento ali golpista, foi isolado e individualizado. A instituição foi blindada a essa avaliação dos generais em relação a tudo o que ocorreu há 8 de janeiro e a repercussão um ano depois. Agora, a gente precisa lembrar que ontem os comandantes das forças, Exército, Força Aérea Brasileira e Marinha estiveram presentes no lato, acompanhados do ministro da Defesa, José Múcio. Eles chegaram de vã, ficaram em silêncio, né? Os comandantes, ninguém falou, e de lá foram embora. A ideia era justamente essa, que eles não dessem nessa data, nesse efeméride, nenhuma declaração para evitar qualquer tipo de politização. É exatamente isso que as Forças Armadas não querem neste momento. A orientação, o entendimento é que se alguém tiver que falar sobre isso, que seja apenas o ministro da Defesa, José Múcio. Clarissa.